Uma palavra de amor Um pedaço, um compasso, um segundo do beijo Muda o tempo, troca a estação, flores de agosto Debaixo da pitangueira, dessa maneira Nos seus braços o mundo parou sem avisar Eu vou pedir pro tempo esperar Eu quero mais Que vai e esqueça de passar por nós Eu vou pedir pro tempo me esperar Se atrasar, que me deixe contigo Me faça um favor Que vai e esqueça de passar por nós Eu vou pedir pro tempo esperar Eu quero mais Que vai e esqueça de passar por nós Eu vou pedir pro tempo me esperar Se atrasar, que me deixe contigo Me faça um favor Que vai e esqueça de passar por nós Eu vou pedir pro tempo Eu vou pedir pro tempo